Tá, daí por que eu digo que o liberal é um caranguejo? Isso aqui é uma questão que eu acho que vai mais profundo do que o meme do balde sobre os caranguejos, tá? Vai um pouquinho mais profundo que o meme do balde. É o seguinte, primeiro que o caranguejo é o símbolo do signo de câncer. Começa por aí, quando eu penso em liberal, eu penso em câncer, câncer também é um signo que o símbolo é um caranguejo, beleza. Tem a questão do meme do balde. Um caranguejo é um artrópode, logo, quase um inseto. O que que ferra com caranguejo normalmente no mar aberto? Bem, Lula são um dos bichos que ferram com caranguejo no mar aberto. Na verdade, tudo odeia liberal, tudo preda em liberal. Peixe vai pra cima de liberal, lagosta vai pra cima de liberal, qualquer merda vai pra cima de liberal. Mas um dos engraçados é o Lula, tá? Qualquer sem valor pode. Outra, liberal não vai pra frente. Tão tudo aí nesse negócio. Eles ficam um puxando o outro pra dentro, gaivotas também, bom ponto, mas eu tô falando do fundo do mar. Liberal não vai pra frente. Olha aí, o novo começou, não, porque partido novo, não sei o que, não sei o que, o que aconteceu, o outro liberal puxou ele. Só andam de lado, clã, só andam de lado. Junta todos os liberais e eles não conseguem pegar e ir pra frente, tá? Então outra característica que faz o símbolo do liberalismo ser um caranguejo. Vamos pegar, adotar e ser por meme, clã. Vamos começar, tipo, colocar ali em cima, o liberal falou uma merda, pof, solta um caranguejo em cima. Outra, existem diversos tipos de caranguejo. Na verdade, existem vários seres que tomam a forma de um caranguejo. O nome disso é chamado carcinização. Podem procurar na Wikipedia. Que é a tendência de alguns táxons tomarem o formato de caranguejo. Ah, o bicho era tipo uma lagosta com o corpo esguio e alongado, ele começa a ficar com o corpo chato e arredondado. Por quê? Porque isso daí é uma forma, digamos assim, que supre o nicho. E qual que é o nicho do liberal? O nicho do liberal é tentar ganhar o poder pagando de engomadinho, eficientezinho, bonitinho, né? E o cara vai fazer o quê? Vai pegar e apertar todo mundo que ele conseguir pra isso. A outra estrutura que, se vocês forem ver, como eu disse sobre essa questão, é que o pessoal da MBL tá claramente querendo jogar o jogo das tesouras com o PT e com a direita também. Por quê? Se os conservadores não fizerem o que eles querem, eles vão fazer o quê? Não, a gente vai ameaçar votar a favor do PT nas pautas anticonservadoras. Se os sócios não fizerem o que eles querem, eles vão falar o quê? Não, a gente vai votar nas pautas anticomunistas junto com o pessoal conservador. Por quê? Porque eles sabem que o pessoal conservador e comunista, em grande parte, não vai se comunicar. Então eles estão querendo ficar justamente nesse ponto, que deles vão de um lado pro outro, andando de lado. Pessoal, o meme do caranguejo é transcendental aqui o troço. Aqui os memes são todos arquitetados. Então o que acontece? Essa estrutura que os liberais têm não passa disso. É uma forma de tentar ganhar o poder. Ah, mas o pessoal que olhou isso aí tava puto com o MBL. Porque, ah, o MBL é idiota. Eles estão pegando e ferrando os brasileiros. Eles não estão vendo que a gente vai ganhar mais contra o PT se o Novo e o MBL ficarem de mãos dadas, votando em favor daquilo que faz sentido dentro dos princípios. E não sei o quê, pipipi, pá, pá, pá. É, só que você não entendeu o jogo quando você fala isso. O jogo deles é completamente diferente. Não é um jogo de buscar liberalismo. É usar o liberalismo pra buscar poder. É esse que é o interessante pra eles. É esse que é o negócio deles, entendeu? Então o que acontece? Vai ser a briga dentro disso daí. Vai ser o Novo tentando ganhar base com empresários, essas coisas. O MBL tentando pegar o jovem e puxar essa galera pra dentro. Eles provavelmente vão começar agora a investir mais em questão de empresários. Se não funcionar, eles vão pra os universitários. Eles vão tentar bater nisso aí. Vão pegar em cursos, onde normalmente tem o maior número de direitistas, vamos falar assim. E como eles conseguem pagar de direita, eles são transdireita, eles vão pegar e conseguir alguma base pra isso. Mas o ponto é justamente esse. Estão lançando curso lá, academia do MBL, não sei o quê do MBL. Daqui a pouco vão lançar cabaré do MBL, essas coisas. E vão, se votar no MBL, o cara até pode perder o cabaço. Tá patrocinado o troço. Então, nossa, a gente vai usar esse símbolo aí. Mas sim, o símbolo do câncer é o símbolo do liberalismo. Outra coisa, liberal, ele vai fazer o quê? Ele vai ser contra o separatismo também, se tu for parar pra pensar. Já tem vários casos, justamente desse cara aí que a gente tava vendo, que ele é contra o separatismo. Isso daí já é uma coisa conhecida. Liberais, eles são contra qualquer coisa que retire o poder. Eles preferem pegar e ter um pedacinho de uma torta, onde tá todo mundo fudido, que seria o Brasil, do que eles sofrerem um risco de isso aí sair, o pessoal, sei lá, fazer um governo mais bolsonarista no sul, se o sul separar, porque tem muito peso o PL aqui no sul. Então, ah, não, não, pra eles é ruim, eles vão ter um pedaço menor. E daí, o Nordeste provavelmente bate mais forte ali, com PT e coisa do gênero, no Norte e no Nordeste, porque vai ficar o Sudeste contra eles. E daí eles vão fazer o quê? Vão perder a direita que eles precisam pra ficar nesse balanço. A posição dos liberalecos não vai ser tomar o poder. Não vai ser isso. Vai ser tomar o centro. Eles querem ser aquele ponto que é de sobreposição, onde eles podem ser de direita e de esquerda. E toda vez que alguém pegar e apontar a inconsistência, eles falam, esse é o jogo político, essa é a estratégia, esse que é o real pensamento. E burro é aquele que acha que o liberal é amiguinho. Burro é aquele que pensa que o seu gradualismo e o voto no liberal vai dar frutos. Não vai. Tudo que tu trouxer pros liberais do Novo, por exemplo, tu vai dizer, não, 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 o pessoal do Novo, é lawful neutro, tá? E o pessoal do MBL é neutral evil, tá bom? Então, não, a gente vai trazer pro Novo. Não interessa o que o pessoal vai fazer dos liberalecos. O pessoal do movimento Bumbum Livre vai ficar batendo no Novo. Vai ficar batendo no Novo e vai tentar puxar a galera pra eles. Por quê? Porque pra eles importa o voto. Importa o número. Entendeu? É tipo o youtuber que não tem argumento. Pra ele o que importa é o número de inscritos, o número de views. É isso que importa pra ele. É o concurso de popularidade. Eu sou popular? Sim ou não? Ah, sou popular. Então é isso que me importa. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O Renan nem se considera liberal. Ele chama isso de liberbobismo e defende o que funciona. Sim, o pessoal vai pegar e se dizer pragmático. Não, nós temos que ter um pragmatismo liberal, não sei o que. Cara, eu sei o que vai ser isso aí, né? Vai ser aquele pessoal com base no Montesquieu, vão jogar lá o John Stuart Mill. São um bando de utilitaristas. Mas é isso que é a ideologia liberal, é o utilitarismo puro. Entendeu? O que tu faz? Tu se coloca contra o Estado quando se te dá poder e tu se coloca a favor do Estado quando se te dá poder. Ah, mas e ser contra o Estado quando se tira poder? Não, isso não podemos fazer. Porque nós, os liberais, que somos o guardião da verdadeira moralidade, das verdadeiras instituições, do que o Estado deveria ser. Então, nós não podemos reduzir o Estado, a gente tem que ser antiliberal se isso representa perder poder. É isso que eles vão fazer. Daí o pessoal vai dizer, ah, o plano no final dos liberais é conseguir pegar e se tornar o governo? Não. Eu garanto para vocês que eles sabem muito bem que o Danilo Gentili não vai virar presidente. Eles sabem disso. A ideia qual é? É esculhemar com quem tem chance de virar presidente. Essa que é a ideia. O pessoal quer ficar no centro. O pessoal quer ficar confortável dizendo o seguinte, ah, isso aqui não gostei, vou fazer lobby contra. Ah, vocês querem fazer isso? Me dê um motivo para fazer. Ah, vocês querem que eu vote a favor? Até posso arranjar uma desculpa. Isso vai custar. Entendeu? E aí começa a ter essa estruturação para dentro. O pessoal vai fazer qualquer coisa. Liberal é uma prostituta para o poder. Todo político é. Mas o liberal é pior ainda. A gente podia pegar aquela do... Qual que é o nome do cara? O cara que meteu o tiro lá na polícia. O pessoal chamou de bolsonianismo, mas o cara pegou e escreveu ali do desarmamento que tem um vídeo lá dele de Coringa. Esqueci o nome do cara agora. Bob Jeff, isso. Roberto Jefferson. Tinha que pegar aquele trecho do Roberto Jefferson falando sobre os liberais, cara. Porque é tipo, sabe aquelas prostitutas, vagabulas, make a trefe, não sei o que? É o liberal. Então, Clasinho, você já sabe a moral, tá? Qual que é o símbolo, o novo símbolo do liberalismo? Simples. É o caranguejo. Onde é... Qual que é a cobra que simboliza o libertarianismo? Uma cascavel. É uma cobra de deserto, onde não tem caranguejo. Então isso quer dizer o quê? Liberal e Ancap não se mistura. O meme já vem pronto, Clas. O meme já vem pronto. Olha só, uma Python, mesma coisa. Eu acho que era uma cascavel o que eu vi. Deixa eu ver aqui, ó. Bandeira de... Não, é uma cascavel. Ela tem o chocalho no rabo. Tá? Então é isso aí, Clas. Já descobrimos o negócio. O liberal, além de merda, pode ser simbolizado por um caranguejo. Né? Ah, lembrando. Um caranguejo tem o quê? Ele tem cabeça e abdômen? Não, ele tem um céfalo tórax. Então os intestinos do caranguejo estão no mesmo lugar, na mesma porção do corpo. Né? Eu acho que eles têm um céfalo tórax. Bem, é tudo junto deles. É uma carapaça só, uma merdinha só. Não são várias. Agora eu acho que eu tô confundindo com os aracnídeos. Mas eles têm tudo num lugar só. O cérebro e o intestino estão no mesmo lugar. Né? Então onde é que eles pensam, onde é que tá a merda, tá no mesmo canto. Esse que é o problema. O meme já vem pronto, Clas. O meme já vem pronto. Quero ver bandeira disso. Bandeira na minha mesa até semana que vem, tá? Até sexta-feira que vem. Quero ver. Quero ver no interior. Porém, tenho preguiça de trabalho braçal. Como resolvo? Os liberaloides. Não, liberaloide e chamar liberaloide de liberal é elogio. Chama de liberal mesmo. Entendeu? Liberaloide tu chama o gradualista. O gradualista é o liberaloide. Porque ele acha que liberal é amigo. Esse cara é liberaloide. Tá? Então deixa eu ver aqui. Ela não dá no deserto. É não, é que eu consigo imaginar elas no deserto. Mas tem ela em todo canto, né? Tu tem, em resumo, na terra. Onde não tem tanto caranguejo. Então não se mistura. Liberaguejos. Liberaguejos.